Salve, salve, entra em campo a partir de agora o time do esporte show do seu Rondônia ao vivo e eu tô roco ainda. Ao meu lado, Luiz Carlos Pereira e eu, Santiago Roa, tenho prazer estar na tua companhia, você pode estar de noite, pode estar de madrugada, na rua, na chuva ou na fazenda, porque a vantagem é que o Rondônia ao vivo faz a transmissão e você pode assistir a hora que você quiser, compartilhar com os amigos e hoje nós temos convidados e o homem é guerreiro, hein Luiz Carlos? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, meu caro torcedor, torcedora, ligados agora no esporte show aqui do Rondônia ao vivo. Como o Santiago falou, ele me disse, rapaz, eu vou trazer hoje um lutador de taekwondo, taekwondo, esporte coreano, né? Ele disse, o homem já tá aí, quando eu fui ver aqui essa belezura que é o Pedro Arthur, daqui a pouco vamos conversar com ele, desenrolado que só, já botou uma faixazinha dele ali, faixa azul, né? Santiago azul, né? Muito, roxa. Roxa, roxa. É, Galinho. Pois é. Deixa eu dar o tônico também, os dois velhos aqui. Os dois velhinhos, ainda mais com o pescoço duro, né? Pois é. E também temos aqui a Sueli Brasil. Sueli Brasil. Suela em Brasil. Isso. Eu não tenho Sueli, eu me chamei Sueli, ó. A Sueli é madrinha, cria, técnica, alimenta, faz tudo, né, Sueli? Exatamente. Prazer ter me dito. É só a coach dele, né? A coach, a coach, a ela. Tá na moda agora ser coach, tá sendo a coach dele. Ele tava nervoso, já tá até rindo. Ah, moleque. Tá mais tranquilo. Mesmo uma coisa, quantos anos você tem? Oito. Oito. Tô vendo uma penca de medalha aí, Sueli. E o objetivo de estar trazendo ele aqui, que ele conseguiu aí conquistas importantes. E pra poder competir fora, aquela velha história. Pai, trocínio. Mãe, trocínio. Pires na mão e apoio zero, né? É. Infelizmente, o apoio, por exemplo, do Estado, ele vem a partir da idade de 12 anos, que é o cadete e daí pra frente, né? Certo. O Pedro Arthur, eu comecei a levá-lo no Mirim pra gente experimentar, porque a gente não sabe o que acontece lá fora. A gente não sabe como é que é o esporte lá fora. E vem sempre aquele medo, né? Ah, os atletas de São Paulo são grandes, são fortes, são... Então, você tinha aquela preocupação de como era lá fora. Então, a gente juntou uma turma aí de pais guerreiros e levamos algumas crianças em 2016. Em 2016, o Pedro Arthur foi campeão brasileiro. Vamos mostrar aí. Tá aqui a medalha dele, tá? 2016. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro no Mirim. E foi campeão da Copa do Brasil, que aconteceu em Brasília também. Aí, a gente desbravou e foi pra Manaus, cara, de caminhonete. Pegaram a 319? A 319. Outro carro quebrou e fizemos coisas assim de... Rapaz! Um monte de menino no colo pra seguir até uma próxima cidade pra esperar outro carro. Foi uma aventura bem bacana. Mais de 18 horas de chão. Quando você fala um monte de menino, é porque vocês têm uma academia? Como é que é isso? É, o Pedro Arthur participa de uma academia, ele chama Esparta. Ah, sério? Antes ele treinava com o mestre Frank aqui na Zona Sul. Hoje ele treina com o professor André Ferraz na Zona Leste. Mas é um grupo só. E a gente tem umas crianças aí dessa idade de infantil e cadete que vem despontando aqui no estado. Certo. E aí a gente vai experimentar. Então, Manaus, a gente parou pra o caminho de Manaus. É, essas duas ele ganhou em Manaus. Uma em Pumse, que alguns chamam como uma luta imaginária, que eles fazem os movimentos. E a outra de luta. Como é que chama a luta imaginária do Taekwondo? Pumse. O Pumse equivale ao Katá do Karatê, então, né? É, é bem parecido. O Katih do Kung Fu. É. Que é a luta imaginária com a aplicação dos golpes, né? Que vai mostrar muito bem. Aí, esse ano, a gente foi de novo e a gente falou, vamos em Londrina experimentar pra ver como é o campeonato deles. A Londrina é o berço do Taekwondo hoje. Tem várias pessoas na seleção tão lá. O Pedro Arthur foi lá, pela lei da criança e do adolescente, não pode ter contato. Sim. Então, o Pedro Arthur fez uma luta sem contato. Uma luta casada. É, participou do campeonato de luta sem contato, que aí ele aproveita pra mostrar toda a técnica que ele tem, mas sem encostar no adversário. Que, na verdade, é a origem mesmo, por causa que, por exemplo, quando Funakoshi, Jinxin fundou o Karatê, né? Que, tipo, não tinha a competição de contato, né? No Kung Fu, eles tiveram que transformar no sandá, né? Pra esportizar e ter o contato, que era só o Katá, no caso, o Pumse, né? Que tinha, que é ali que você mostra verdadeiramente a técnica. É, verdade. E, assim, hoje a gente tem o Taekwondo marcial, que é um pouco mais forte, e o Taekwondo Olímpico, que é mais técnico, porque usa coletes eletrônicos. Aí, o Pedro Arthur também foi campeão na luta, com o contato, que a gente solicitou lá pra ele poder participar, apesar de ser mirim, porque a gente queria experimentar, que é outro problema que a gente tem, a falta de coletes eletrônicos pra treino. Então, a gente chega lá perdendo um pouco, porque a gente treina mais o marcial. E foi ouro também no Pumse. Olha aí! Tá? Foram três medalhas, só pra acelerar. Ele foi bicampeão lá em Manaus, nós fomos, ele foi de novo esse ano. Eu não pude ir por falta também de recurso, eu tive que mandar meu filho com oito anos como professor, que é de extrema confiança, mas a gente fica sempre com o coração na mão de não estar junto. E ele foi vice-campeão na Copa do Brasil, que a gente também foi, também luta. Uma outra coisa, Sueli, e com esse currículo todo, nove anos de idade, já com essa performance, né, não é, Santiago? Total. Eu te pergunto o seguinte, qual a idade que ele vai participar do G, por exemplo? Jogos internos de escolar. O G, eu acho que é só a partir dos dezesseis, porque é do júnior pra cima. Ele entra no joé a partir dos doze. Ah, os jogos escolares. Nos jogos escolares, a partir dos onze pra doze anos. A partir dos onze pra doze anos, né? É, é a faixa que a gente chama da categoria cadete. Mas a minha luta de estar levando o Pedro Arthur lá fora, de estar participando, por enxergar o potencial dele, por outras pessoas também enxergarem, não só dele, como dos outros colegas dele, é da gente estar se mantendo no mesmo patamar que os atletas lá de fora. Você tem que estar acompanhando as novas técnicas, né, acompanhando as turmas. Esses meninos vão se encontrar na categoria mirina, infantil, na cadete, que eles continuam a participar. Até chegar na Idade Olímpica, praticamente, porque a carreira dessa tem tudo pra, né? Então vamos falar aqui com ele. É o que a gente pretende. Vamos ouvir a vozinha do Pedro Arthur. Sim, o Pedro Arthur. O Pedro Arthur, que eu me encontrei ali, o Pedro escolhendo uma foto, né, Luan? A foto aí do Pedro, parece que tem uma foto aí dele abrindo assim a perna. Pedro, conta aí pra gente, ó. Olha, ele é o moleque. É, rapaz, é brincadeira. Ele já conhece Curitiba, já conhece Manaus, já conhece São Paulo, Brasília. E pra quem não viu ainda, o esporte... São Paulo ainda não. São Paulo ainda não. Eu tô aumentando aqui, ó. O Taekwondo é um esporte que a pontuação dele é computada por golpes de pé. Pode puxar, no caso, né? Tem soco também. O judô também tem soco, só que o objetivo é derrubar e encostar as costas. O Karatê tem projeção, mas o objetivo já é soco e chute. Quando eu acho bonito, eu acho que é o puncê, que é o... Eu acho legal, né, aquele que abre a perna. É, eu deixei um vídeo aí também de um puncê mais antigo dele. Eu trouxe ali, tá com os meninos. Então vamos pelo menos as fotos, né, por enquanto, né? Aí vai explicando ali, ô Pedro. Por exemplo... Aí eu tenho que falar de quem patrocina o Cicobi. Essa daí, foi a primeira vez que eu conheci o Cicobi, que ele me patrocinou. Foi a primeira vez que eu conheci o Cicobi. Muito bem. E o Cicobi até hoje ainda. O Cicobi Porto Crede, ele apostou aí no Pedro Arthur e ele tá aí com uma bolsa de auxílio-atleta por um ano. Então acredito que a gente renove aí novamente. São grandes parceiros. Eu acho legal vocês abrirem esse espaço da gente falar. Porque o Cicobi foi um... Um parceiro bom, né? Um parceiro que acreditou. Isso. E hoje esse recurso nos ajuda aí, desde a parte alimentar, que tem todo um cuidado alimentar e transporte e tudo. E com relação a Seja o Céu ou o Sueli? É, então. O Pedro ainda não tem... Tem um bolsa-atleta e ainda não tá... Ele ainda não tem idade pra participar da bolsa-atleta. Porque todo dia quem vê o nosso programa aqui é o nosso Rodinei Paz. Um grande segredo. Na volta ele deu, tu viu a curtida daquele filme. Pois é. O Luiz, é interessante que, da mesma forma que a Cicobi, nós temos a Escolinha Libertar, que é o nosso patrocínio. O Cicobi é interessante que eles apoiam a cultura também. Vários projetos, né? O filme, Amor de Mãe, tudo aí. E o Pedro Arthur, ele tem apoios, desde pequenos apoios a esse grande que a gente considera pelo Cicobi. A Pet House, que é um pet shop, que é um amigo meu, que sempre tá ajudando o Pedro Arthur nas viagens. E aí, ano passado, deu um brinde pra gente fazer aí uma ação entre amigos. Ele tem o Pedrinho, né, Brato? Conta aí do Pedrinho pra eles. Quem é o Pedrinho? Conta aí, Pedro Arthur. Fala aí quem é o Pedrinho pra ele. O Pedrinho lá de Dão Bosco. Não, o Pedrinho lá da barbearia. É o Pedrinho da barbearia. Ele faz sempre o meu cabelo, de vez em quando. Hoje não deu pra vir com o cabelo mais estiloso, né, filho? Porque ele saiu aí, ele ia demorar pra chegar aí. Onde é que o Pedrinho atende, o Pedrinho da barbearia? É, onde? Lá na Zona Sul. Lá na Zona Sul, lá perto de casa. É, na Cidade Nova. Então é perto lá do Libertar. É. Libertar fica na Estrada da Coca-Cola, só que aqui é futebol. Gostam de futebol, Pedro Arthur? Sim. Que time que você torce? Flamengo. É, cara. Flamengo é fedido. Não é nada. Não é nada, não é? Conta aí pra eles quantas medalhas tu tem. Como é que é? Desse tempo que você... Minha madrinha, ela ia me levar pro Rio de Janeiro. Mas só que não deu porque ela não tinha tanto dinheiro pra me levar. Que eu ia com o professor pra comprar minha passagem. Mas no total eu tenho 45 medalhas. Pega! 45 medalhas. Qual o teu golpe preferido? É... Mondolô. Mondolô. Mondolô, explica aí. Como é que é a perna verde lá pra casa, assim? É, tem que dar o chute por cima, batendo na cabeça. Ah, então se eu tô de frente no oponente, eu vou bater no Luiz, por exemplo. Tipo de Tiaguinho, mas só que virando pra cima. Eu conheci um rapaz do Taekwondo, o Taekwondo, o Taekwondo, que o nome dele é Minadab, era a polícia civil. Na época eu entrei, que eu fui fazer academia, rapaz, tinha umas coisas bonitas, sabe aquelas coisas, aquele saco de arê, sei lá? Ele acertava lá, ele acertava lá em cima, um negócio impressionante. E aqui também tem o Jair, que também era a polícia civil. É, o mestre Jair Queiroz. Isso, Jair Queiroz. Aí é da minha época, quando eu era da adolescética. Você lutou também, Sueli? Sim, era para o Ná. Ah, eu treinei na adolescência. Você lembra do Jair, né? Tinha academia e tudo. Sim, sim, mas sim. A Minadab, você lembra não, Sueli? Sim, também. O mestre Aminadab eu conheço assim também muito pouco. Eu já conheci ele agora, depois que o Pedro Arthur voltou, começou a treinar. Mas assim, não tenho muito contato, mas conheço sim também. Por uma verde, né? Eu parei na ponta verde, né? Ponta verde. Qual que você reconhece as cores de faixa? Tem diferença no infantil para o adulto? Não, não tem. Hoje... Vamos lá, branca. É, antes era branca, amarela, verde, azul, vermelha, ponta preta e preta. Hoje se trabalha faixas auxiliares nas pontas, que antes tinha que ler. Era branca, ponta amarela, amarela. Então, aí agora mudou. Agora fica branca, marfim, amarela, dourada, verde, azul, laranja e roxa e vermelha e preta. É, tá quase na preta, Fih. Tá. Agora ele deve em abril ir para vermelha. Final do ano, provavelmente, a gente faça esse evento aí da faixa preta. Pedro Arthur já tem cinco anos de taekwondo. Olha aí. E treina todos os dias por volta de uma hora e meia, né? Amanhã vai ter bolo? Amanhã vai... É, que dia? Dia 23 de março. Ah, então. Tá lá nisso amanhã, dia 8, rapaz. Ou dia 8 de março. É, dia das mulheres. O Pedro também tem o apoio de uma professora de educação física, de natação, a professora Andréa Cristina, que doa para ele umas aulas para... Bacana. Aumentar a massa, né? A força nas minhas pernas e no pulmão dele. Esse moleque é um vereador já, a gente fala bem. Isso é de onde é o Pedro Arthur? Em Dom Bosco. E as notas? Assim, oito e meio para cima. Pega ali! Ó, o tio aqui também é faixa roxa de Karatê faz 20 anos já. Eu tenho que tomar vergonha na cara, hein? Eu sou faixa preta. Eu sou faixa preta em matemática. É, matemática é pra mim. Tem um pessoal na redação no Rodoão de Alves. Ele gosta de matemática, viu, pela risada dele aí? Eu gosto de matemática. Quem que dá aula lá pra ti de matemática no Dom Bosco? É... É tia, tia ainda. É tia, o nome dela é tia Tatiana Rogues e ela dá aula muito boa de matemática pra gente. Ah, você ainda vai pegar... Sabe o que eu gosto dela? Sim, sim. Agora no quarto dela, quando tá acabando a aula, em algum momento ela deixa a gente brincar. Olha, que bacana essa professora. É um tida, essa moleza não. Mas você ainda vai pegar lá o Nildo, ainda vai pegar o Kleber, acho que o Alisson também dá aula por lá. O pessoal que eu conheço. Tá, mas a matéria... A matéria é de história, né? É, geografia, eu acho. Geografia, né? Eu vi ele por lá esses dias. Então. A professora Irma, um dia desse eu vi por lá também. A Irma é português, né? É. A Irma ainda tá dando aula, tá? Rapaz, ela tava atrás, acho que disse, aposentada, ela me disse esses dias. Eu também já aposentei. Olha aí, quem tá com a gente ligado, a Wesleyne Picom. Tá falando aqui, tá curtindo a entrevista, hein? Wesleyne Picom Pereira falou, top, gostei. A minha mãe lá em Cacau, oh mãe, benção. Dona Catarina. Quem mais? Franciele Alves. Obrigado pela audiência, galera. Todo mundo com a gente aí. Agora o Taekwondo, esporte olímpico. O Brasil já se deu bem para os americanos, né? O Anderson, se não me engano, que era o... O Anderson Silva. O Michael, que foi o terceiro lugar na Olimpíada. E o Anderson Silva, o Spider, veio do Taekwondo também, né? Ele veio do Taekwondo, ele iniciou no Taekwondo. Bacana. E aqui é do cabelo também. O dread, né? Esse. Esse que eu tô dando. É, eu sei quem é, eu não sei o nome, eu sei quem é. O Zé. Aham. Então a gente tem, a gente tá com uma força também bem interessante, o Brasil, no feminino. Sim. Que é um trabalho bacana aí do professor em São Paulo, acho que é de Santos, mestre Rodney Saray. Foi ter umas meninas aí, tem uma menina que foi terceiro lugar no Mundial, também do cadente. Quer dizer, é a história da sua molecada nova, que eles estão trabalhando 13, 14 anos e já tá aí despontando nos mundiais, né? Bem interessante. É, falando em competições e com relação ao Pedro Arthur, qual a próxima atração que vem por aqui? Então, o Pedro Arthur, como ele tá nessa fase de desenvolvimento, ele faz, ele participa das três categorias do Taekwondo. Certo. Que é o Kyorugi, que é a luta, o Pumse, que é a luta imaginária, e o Kiopá, que é os quebramentos. Tem isso, né? O atleta tem que ser completo. Então, como ele é pequeno, ele participa de todos. Quando a gente foi à Londrina e percebemos que a gente tá ali no mesmo patamar, precisa ajustar as coisas mais que o resto do país, o Pedro Arthur, eu tô querendo levar esse ano pra participar dos Pumse. Então, esse ano que a gente tem. Você quer imaginar. O que é que a gente tem esse ano? Fala aí. O campeonato de menores. O campeonato de menores brasileiro. O brasileiro. Em junho, em junho, gente. Agora a gente conseguiu. É. Eu falei pra ele, dá agora. Qual a próxima? Em junho, é... Aí, em agosto, a gente tem... Campeonato brasileiro de Pumse. Brasileiro de Pumse. Em outubro, é o campeonato de... Pumse, de novo, a Copa do Brasil. Copa do Brasil. E em novembro... Em novembro, a gente vai pro Campeonato Brasileiro de Luta e Pumse. Que é a Copa do Brasil também. Muito bem. Então, assim, a gente tá querendo participar de quatro nacionais. Certo. Aí, não tô nem falando da gente voltar. É que esse campeonato em Manaus é um campeonato internacional. É bem bacana a organização do pessoal lá de Manaus. Esse é no meio do ano. Esse é em outubro também. Então, fica... A maioria dos campeonatos é... No final do ano. É no segundo semestre. E fica muito próximo. Agora a moçada já tá com a plena forma de pôr as férias. Isso aí também. E quem estiver assistindo, pode fazer um patrocínio pra mim também? Tá aí, moleque, pão! É o recissado, hein? É o repita. Repita, repita. Pode você repetir aí? Quem estiver assistindo ao vivo, queria que se você fosse um patrocinador, me ajudasse aí pra esses campeonatos. Entre em contato através do telefone da madrinha Sueli, Brasil? Mais ou menos. 9233-4756. Pode falar direto comigo. A gente tem uma página na internet, chama Atletas Brasil. Opa! O que acabou de ir na hora aqui, né? É, é um site aí, chama Atletas Brasil, que a gente coloca tudo que tem informações sobre o atleta. E lá tem a opção do cara apadrinhar, ou ser um patrocinador. Bacana! Ou dar uma grana por mês. É Atletas Brasil, né? E isso pelo Facebook, né? Não, esse... Ah, no site. No site. No Facebook, ele tem uma página também. Como é que é o nome? O Pedro Arthur Pequeno Dragão. Pedro Arthur Pequeno Dragão, né? Olha aqui, a gente já tá caindo na graça aqui da galera. O André Ramos falou, que figura esse garoto aí, hein? Boa sorte pra ele, Deus abençoe. Obrigada, obrigada mesmo. Como é que é o cumprimento? Aqui, né? Nossa. Não, mas não tem a mão com o guifão, né? Não. O tio tá errado, é sem mão, então é só fazendo como o osa a saudação, né? Isso. Bacana. Ô, Célio, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui com relação ao Pedro e com relação à parte física, né? Que você disse, ah, que eu ouvia falar que o pessoal de São Paulo, de Curitiba, era de posto físico maior. Nessa idade, nove anos, o Pedro tá na mesma... Estrutura, ele tá na média nacional, né? A gente seguindo aquele gráfico da criança, ele tá no tamanho médio. É que você chega lá fora, às vezes os meninos são mais criados, né? São mais nutritos comigo lá no CELSO. Mas eu tenho menos desses magrinhos baixinhos. Perdi competição só pra baixinha. A nossa preocupação era saber se a gente tava treinando certo. A gente tem um grande professor que tá sempre se atualizando, que é o professor André Ferraz, mas o Mestre Frank também tá sendo... O Mestre Frank é cinquentão e foi campeão brasileiro ano passado, em cima de uma lenda do Taekwondo, que já foi... trabalhou nos Estados Unidos, ensinando lutas para os atores e tal, e filmes. Daquela família? É, é um... não, não, é um cara do Taekwondo, me fugiu o nome dele agora, ele é de Goiás. Ah, é de Goiás. Ele é de Goiás, cara famosíssimo. César Galvão. César Galvão. Famosíssimo, excelente, e o Mestre aqui ganhou dele. Cinquenta anos. É, cinquenta e cinco anos e foi campeão brasileiro. Ele é pentacampeão brasileiro, então assim, ele tá sempre participando, sempre indo lá fora, trazendo novas técnicas, fazendo o curso, o Professor André também. Então, logo depois, à tarde, à noite, passa o vídeo para ele, para o Mestre André. Ah, sim. O Professor André e o Mestre Frank. Pronto, para eles sentirem aqui como é que tá a performance do ex-aluno dele. Tá no jeito do Facebook aí, né Luan? Vamos ver o Facebook do Pedro. Essa é a página dele. Tá aí. Ainda faz isso. Bonito ele é, né Santiago? Ainda faz essa abertura assim, Pedro? Faz. Não, é ali, assim. Viu? Faz a abertura assim? Ele perguntou. Aquela foto ele tá fazendo no ar, gente. No ar? No ar. Meu colega fez a foto. Aquilo ali ele tá saltando. Vai até o W. Como é o nome desse chute, Pedro? Sambal Thiaguê. Sambal Thiaguê. Em que o atleta levanta as duas pernas, zerado, para acertar... Olha, eu consigo fazer trinta por cento dessa abertura, mais assim, mais ou menos. Eu consigo fazer, mas não levanto, vai. O compasso não abre, Maio. Sambal Thiaguê. Traz pra que time aqui? Jadizê. Não, aqui, aqui. Aqui eu tenho um subiu que é fã do Genos. Genos. Muito bem. Eu acho que ele é até aquele boneco que dança lá na casa. É o urso? É. É o Luiz. Luiz. Luiz Brasil. Silveira Brasil. Agora é biomédico, biomédico, né? Isso, é ele mesmo. Pois é. Ele é apaixonado pelo Genos. Entregando a tua identidade, Luiz. Não tem jeito. Mas foi sua tia que falou. É a tia, né? É, sim. Ele é apaixonado pelo Genos. Eu fico admirando. Genos só tá apanhando. Mas tudo bem, a paixão dele continua, né? Ah, mas tem... É na alegria ou na tristeza? É, claro. Mas tem um bocado de chorão ali do Genos. Viu que o Geno tá mal esse ano? Mas vai dar liga, viu, Sueli? Sueli Brasil. Sueli Brasil. Uma hora pega no trânsito. É. Meu caro Luan, com relação a... Com relação... Isso, aos irmãos. Pode ser, pode ser. Olha aí. É. Pode encher a tela, meu patrão. Vamos lá. Então, eu fiz essa matéria aí, Santiago, com relação aos irmãos que jogam futebol. Tá certo? Assim como o Pedro, que deve ter um irmão, que daqui a pouco vai também pro Taekwondo, tem os irmãos Tanaka. Ou seja... Olha aí. Eu até coloquei. Irmão de peixe. Peixinho é. Esses dois rapazes jogam na equipe do Guajará. Viu, Sueli? Você que é daqui, todo mundo aqui. Joga no Guajará. Um chama-se Alessandro e o outro chama-se Alexander. Ou seja, um apelido é Tanaka e o outro apelido é Peixe. Os dois jogam no titular da equipe do Guajará. E eu botei isso na cabeça. Eu vou procurar mais irmãos que jogaram por aqui. Coloquei o... Começamos a falar oi agora há pouco, né? Pois é. Eu coloquei o Nenego e o Levinho, que não são irmãos. Não. É o Nenego e o André. André, né? Lá do Neucaqualense. Isso. O Jabá até já me... E agora você tá confirmando. Teve o Wagner Léo, que tá no Real Riquemes, com o Ananias quando jogaram na Ubra. Ali, começa a aparecer. Isso. E no Giparaná. O Wanderson e o Careca agora no Real. Nós dois no Real Riquemes. O Wanderson e o Careca. Eu acho que aqui no CFA, eu acho que aqui no Cruzeiro, no... Os irmãos Souza. O Souza. É. Mas o Ederson, o outro também foi... Jogou profissional. Pronto. Sim, eu lembro uma vez que, se não me engano, o Souza tava na Ubra e o Ederson quebrou o pé com o parafuso no tornozelo e ficou no Shalom, se não me engano, no Genos. Isso. Naquela época. Enganou até a Karina Quadra, não foi, não? Na entrevista? Pois é. Sócrates e Raí. Tudo tá quebrado? Pois é. Sócrates e Raí também. Sócrates e Raí. O Richardson. 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 Richardson e Richardson. Não, não. Alexandre. Filho do Leila. Do Leila do Coxa do Curitiba. Isso. O time da Karina. Aí eu fui buscar também, ó, Nado, Lalo e Ibita. São três. Eram três novos. Era o ataque do Náutico em 68, que era arrasador. O Nado foi até convocado pra seleção brasileira. O Nado eu ainda vi jogá-lo no meu querido tricolor de aço do Piscina, Fortaleza. Já coroão, mas jogava ao bolo. Então, três. Depois a gente vê também o Rafael, o Thiago e o Rafinha do Mazin, né, que joga lá na Espanha. Tá certo? Então, começam a aparecer irmãos. E aí a matéria vai aumentar, né? Não, e na luta também tem. Vamos pegar aí os filhos do meu sensei Matida, Lioto, Shinzo. São três irmãos. O Minotauro lá, né? Minotauro e Minotouro. É. Minotauro e Minotouro. Rapaz, começa a aparecer. Isso é legal, né? São bacanas aí. Irmãos de sangue mesmo, irmãos de... Filhos do mesmo pai. É. Essa lenda, né? Exato. Então, tem um vídeo do Pedro aí que tá no jeito, Luan? Vamos ver esse moleque em ação aí. Ah, guri. Tchau. 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 Profissional da edição já da nossa família. Aí. A gente tem que ser tudo, né? Ser mãe e doutora. Imagina se fosse jogador de futebol também. Aí ele ganhou o quê? Ali ele foi medalha de ouro no Ponce. Esse é o Ponce, né? Que é só... Isso. É a luta imaginária, né? A imaginária. Como se fosse uma luta imaginária. Isso aqui no Código Timo. É. A cada faixa, eu acho que é no Código Timo. É, no Código Timo. É, no Código Timo. A cada faixa, ele tem um movimento específico, né? A cada faixa, ele tem um conceito diferente. Como no Código Timo. Como no Código Timo. Ele vai evoluindo os catássaros. Isso. Exatamente. Ele vai evoluindo os catássaros. Ele é sonoro de Green Day, hein? É, tá aqui. Offspring. Offspring, Offspring. Exigamente eu botava no Face, agora o Face se bloqueia. É, pois é. Não tem os direitos lá atrás da música. Ou minha banda vai tocar, por isso. Não, nós colocamos aqui a Lipe Martins, né? É. O Arthur Galeno. Não, o outro. O Soldado. Raimundo Soldado. Raimundo Soldado. Terminou o programa. Cadê que salvou? Nada. Por isso que eu pergunto logo ali. Bloqueia, bloqueia. É. O Raimundo Soldado, ele é autor de uma música que tem uns erros de concordância verbal que mais dói. Ele fala que a partir de hoje nós dois vai ser apenas um amigo. É. Que beleza, né? Vamos é um só, né? Aliás, ontem eu compartilhei uma também, rapaz. Não sei. É o cara tocando violão. Não sei se tu viu aí. Não tem nada. Ele só faz. Ah, ah, ah. Ele só faz. Sabe? Ali ele disse assim. Gostei da música. A letra é sensacional, viu? E por aí. Santiago, outra matéria aqui, enquanto a gente olha aqui para as coisas do Pedro, Arthur, é com relação ao balanço financeiro da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. O que que deu? Então, tudo aprovado. Está lá todos os dirigentes. O presidente dos clubes, está certo? E o contador, está certo? Então, fizeram ontem essa assembleia geral e aprovado o balanço financeiro e fiscal da Federação de Futebol do período de 2017. Portanto, o pessoal fala. Tudo vai bem no reino da Dinamarca. É, o pessoal reclama, o torcedor, não sei o que, mas está lá tudo direitinho, contabilmente falando. A Federação está correta em apresentar seu balanço. Santiago. Muito bem, está aí então a Federação. Fica o apelo ainda para a Federação trabalhar na questão do marketing, para ajudar as equipes, para a questão de transmissão também, para poder divulgar mais os jogos que tem para dar mais torcedor. Porque hoje, nas competições, a gente nota que a gente vê muito parente acompanhando as competições de luta, por exemplo. Você grita muito na beira? Grito. Tem um vídeo ali que eu falei para ele, não põe que... Não só grito não, eu xingo... Não, mas eu também sou assim. É, eu grito bastante. A minha filha, Maria Helena, está com 6 anos. No começo, eu achava que ele não gostava, mas ele disse que eu posso gritar na beira do tatame, então eu grito. Não atrapalha ele. Olha, a minha filha está com 6 anos e eu estou ensinando devagarinho que ela é princesa, né? Porque agora, né? Está aí um gelo sonhado, essa mulher que nota boa. Olha aí. É bonita, é modelo, tá? É a cara dele. Esse já está cheio de paquera lá nos corretores. Tem namorada já ou não? Hã? Tem namorada já ou não? Tem namorada? Como é? Na escola. Tem namorada. Eu estava a saber, né? É namorada mesmo? Não, não. Saiu, viu? Já está no ar. Ah, isso aí. Eu sei. Vixe, o pai dela sabe. É escondido. Ela não contou. Eu estou dizendo para ela ficar contando, mas ela não quer. É. Ela tem medo do pai, eu acho. Tem medo. Mas o pai sabe que ela não está boa. Ela é loira? Acertei, viu? Olha aqui. Ela também faz parte das lutas? Não. Ela só encanta, né? Muito bem. Olha só. Essa juventude. Eu vou te contar, hein? Não é, viu? Tu não sabia dessa, hein? Sabia que ela era crush. Tu sabe o que é crush? Ele não falou. Então, vamos explicar o que é crush. Sabe o que é crush? Essa linguagem nova de mídia social. Ele tinha um crush. Não era namorada. Era um crush. Eu não sei o que quer dizer. Explica aí, Pedro. O que é crush? Eu só ouvi falar no crush. O crush. Antigamente, eu sabia que era crush. Era um refrigerante. Ah! Você lembra, professor? É da nossa época, né? É, Diego? Eu conheço. O crush. É do tempo do anis gorego. Alô, o anis gorego. Tomava mirinda. Eu tenho o livro dele. Porque o mirinda era de laranja. De laranja. É isso aí. É. E aí, o crush. Ele não sacou aqui, sabe? É, né? Mas, hoje em dia, o crush é um... O quê? Um... Um caso... Uma paquera, eu acho. Uma paquera. Uma paquera. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, estuda pela manhã, Pedro? Boa tarde. Estuda pela manhã. E hoje foi liberado. Só para vir para cá? Não, a gente... Saiu da aula. Encerrou a aula. Meio dia. Deu um correto. Um correto. A produção, combinei com ela. Meio dia pega e vaza. É. Acessora. Já trouxe aí. Como é que chama a roupa? Dobô? Dobô. Dobô do Taekwondo, né? O cara tem aqui, mono, judô, judogi. Então, mas, na verdade, é interessante que ele não é aberto na frente, né? Tem como ficar em pé só para a gente dar uma olhada aí? Fica em pé. Aí, ó. É. Ele é em V. Todo bonitão, rapaz. O do Ponsê. O do Ponsê é cruzado. E aqui está com cicloca. Ah, é outra? Outro do Dobô. Ele pode se apresentar com esse, mas tem um... Do que é cruzado, como o do Karatê. Do Karatê, né, Flávio? Que é cruzado, assim. Bacana, hein? Mas tá, rapaz, bonito, hein, bicho? É. Vamos ter que marcar um dia para fazer umas imagens contigo aí. Próxima competição avisa. Tudo que tiver de competição a partir de agora, pode mandar para a gente. Sábado, agora, a gente tem um campeonato aqui mesmo no município, só que pelas entrevistas aí a gente não sabe o local ainda. Olha só. Tá sendo considerado ainda o local, mas depois eu posso te mandar até fazer uns vídeos lá também. E, inclusive, eu quero que, sem intermedir, eu quero trazer o presidente da federação aqui, porque tava tendo algumas discussões sobre, ah, porque a federação pode, não pode, não sei, parece que tem uma oposição nesse meio político do Taekwondo aqui. Tem um outro atleta também que tá buscando apoio, parece. Eu queria esclarecer, deixar aberto aqui, né, pro presidente esclarecer como é que tá esse contato com a confederação brasileira também, né, como é que tá sendo feito isso, porque o atleta federado estando tudo legalizado e o caminho que ele tem pra brasileiro, pra Olimpíada, pro americano. Isso, sim. E é uma coisa que eu busco já há bastante tempo. O Pedro Arthur desde que começou a treinar, em 2013, que ele começou a treinar até na Esparta, porque antes ele fez, com dois anos e meio, ele já tava no Taekwondo, ali na academia Queiroz, na época chamava Queiroz, ele treinou lá uns seis, oito meses, aí a gente mudou pro interior, pro interior, não, pro bairro. Queiroz não tem nada a ver com o Jair, não? Era da família do Jair. O Jair, né? Isso. Ele treinou lá com dois anos e meio, depois a gente teve que mudar pro bairro, a gente foi pro Coab e lá ficava muito longe, ele parou e voltou a treinar aos quatro lá com mestre Frank. Na época era a federação FRTKD e eu filiei logo ele, porque eu acho que, uma federação precisa da força dos seus associados. Então se você pratica um esporte e você quer que aquele esporte cresça, você tem que apoiar a associação dela. Sim. A federação dela. A mesma coisa pro futebol. Porque eu que adianto, o cara não tiver dinheiro, ele não consegue fazer o marketing, não consegue fazer nada. Se as entidades que estão filiadas a ela, os cidadãos filiados não pagam sua anuidade, né? Então assim, a gente tem que fortalecer o nosso grupo, né? Isso. E aí, acho que ano passado mudou a federação aí por vários motivos. que... Inclusive tinha sede no estádio. É, tinha muito antigo. Saíam todos do estádio. Ou faleciam o Sindicato de Jornalismo, que era no estádio também. E aí, teve essa mudança. Aonde? Não, estou dizendo que as associações... Ah, não. A atuação do sindicato. Ah, certo. Pois é, continuando. Então aí, ano passado surgiu a... voltou a Fetron, que eu acho que ela era a antiga federação... Segundo de Rondônia, né? É, de 2012 pra trás. Aí eu não tenho muito conhecimento porque o Pedro entrou com... no ano 2013. A Academia Esparta não tinha conseguido se filiar, né? Ano passado. Aí por vários motivos, às vezes políticos e às vezes picuinhas e sei lá mais. Certo. Mas eu preferia aguardar a academia dele se ajustar pra poder se filiar, pra eu não poder filiar ele. Então, ano passado ele passou o ano sem estar federado e esse ano já tá com a documentação tudo com o professor. Eu acredito que já foi ou tá sendo filiado... Pela Esparta. Essa semana pela Esparta. Porque se eu filiasse ele por outra academia, eu poderia. Foi isso que foi orientado. Mas se ele fosse a um campeonato nacional, um campeonato que fosse regido ou pela federação ou pela confederação brasileira, ele teria que ser acompanhado por um professor, um técnico que não era o dele. Entendi. E eu comecei com ele e ele não quis. E ele é uma criança, né? Então, a gente tem que respeitar isso também. Claro. Ele é um atleta, mas ele é uma criança. Um adulto, trocar de técnico pra uma luta, tranquilo. Não, ele parece que tá traindo o movimento, parece que se você deixar o teu sensei... É, você sabe como é, né? Eu sou cria, eu sou saudoso José Arimatéia Franco, esposo, né? Falecido ele, infelizmente, do sensei Magari de Paraná. E aquilo foi adotado pelo sensei Arlindo. Então, quer dizer, quando morre, o pessoal usa no japonês e fala que é Ronin, né? Inclusive, tem uma colega nossa que se titula como tal, né? Que faleceu o seu sensei, então, olha lá. Tipo, Ronin é aquele samurai que vaga, né? Sem ter um sensei. Aham. Mas eu prefiro ter o amparo, né? Sempre de alguém. E parece que nós estamos jogando contra, né? Parece que nem eu torcer pro Grêmio. Não tem como. Não vai, não vai. Você não vai vestir outra camisa da outra academia e disputar contra a sua academia. Existe uma fidelidade maior, né? É, é. E é uma coisa que é do ser humano, né? Como a gente torce pro Flamengo, ele pode até assistir o jogo do Vasco. Pra secar. Mas lá no fundo a gente dá uma secada nele. Ah, mas ele tá jogando contra, sei lá, o Barcelona. Tudo bem, o Barça é melhor, a gente vai torcer pro Barça. Não é? Eu acho que é isso. Então, esse ano já tá tudo ok, a academia já está afiliada. Aí eu não posso te passar o contato do presidente da federação, porque eu não tenho. Ah, sim. Eu não tenho nenhum contato com eles. Eu passei toda a documentação, fotos, pro professor dele fazer. Pra que um dia trazer o professor dele também. Sim, podemos marcar. E eu queria aproveitar e contar que eles chegaram do Rio, infelizmente o Pedro não foi, que foi um campeonato de Ponsê. A gente foi a Maria Antônia, uma atleta de seis anos. Opa! Fenomenal. Ótima no Ponsê. Apresentou já o Ponsê dela da Ponta Preta, que é o do primeiro grupo, é o oitavo Ponsê. Lindíssima. Foi vice-campeã. Seis anos. Seis anos. Foi vice-campeã. O professor foi, pegou um bronze e o outro professor, Max, também ganhou um bronze lá. Também medalhou. E foi assim, a primeira vez. Ninguém nunca tinha ido da nossa... E até, eu não conheço nesse tempo aí que eu acompanho e tenho outras pessoas que têm ido lá fora e medalharam como campeões brasileiros, né? No Ponsê, já tem alguns aí de luta, tem gente de história aqui no estado. Mas no Ponsê eu não conheci ninguém. Sim. Então, a gente está enquadrado dentro do nível nacional. Eu achei uma... Nível alto, né? É. Achei uma resposta boa. Vi duas medalhas de bronze e uma de prata, da Maria Antônia. Pois é. Agora, 13 horas e 8 minutos. Meu caso, você já está no mesmo horário aí? Eu acho que o meu... Mesmo horário, mesmo horário. E hoje nós estamos dividindo a audiência, porque nesse momento está o Pedro Silva, no outro lado da ponte, sentido Maritá. Sim. Está desde de manhã. Vou abrir espaço um pouquinho aqui para o jornalismo do Rodoneão Vivo. Uma reintegração de posse da comunidade de São João. Entraram numa área que tem dono. Aí, fecharam a BR, o Pedro está lá. E a PM acabou o prazo, que era de uma hora. Ficou até amanhã. Para os moradores retirarem seus pertences de lá. Então, você acompanha tudo no Rodoneão Vivo e depois assiste de novo o programa aqui. Tudo tranquilo. Hora que você quiser. E ela ainda vai mandar o link para o professor para dar uma olhada. Muito bem. Eu tenho aqui uma matéria aqui. Aliás, eu tenho uma notícia aqui do João Renato, do Acre. E aí, é o seguinte. Ele está promovendo... Já aproveitar e eu vou mandar um. Já mandou? Ele está promovendo aqui uma corrida, Santiago. A corrida do trabalhador. Uma parte de três quilômetros. Outra de dez quilômetros. Isso no dia primeiro de maio. E também no dia doze de maio. Aliás, primeiro de maio em Porto Velho. Tá certo? E no dia doze de maio em Rio Branco. Ele é do Rio Branco. É jornalista. E ontem, na verdade, eu pedi para ele vir aqui. Não teve condições. Ele estava vendo hoje o trecho onde é que eles vão correr e tal. E ele vai te procurar depois que ele é amigo do J... Já esteve aqui. Trabalhou, acho que foi. Trabalhou lá na Rondônia agora. Não sei se trabalhou aqui na Rondônia ao vivo. É JB. Ele foi que indicou a gente para... Não é do meu tempo ainda. Não, não é do seu tempo. Não é do seu tempo. Mas o João Renato, se eu te procurar aí, tu vai falar com ele que ele vai gravar ou então vem aqui ao vivo. Maravilha. Para falar sobre as corridas do trabalhador. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Alisson, né? O nosso Alisson Albino e também o Flávio lá do Rondoniense, com relação ao laudo da Vigilância Sanitária. Só amanhã a vistoria. Amanhã a vistoria do pessoal da Vigilância Sanitária para liberar esse laudo. Dá certo, Santiago? Mais de amanhã, quinta-feira. E... Aquilo que eu falei, né? Com a minha... Pouca experiência, mas eu acho que vai ser vendido o ingresso, sim. Vai ser aberto ao público. O jogo entre Rondoniense e Vecchi. Grande jogão de bola no sábado. 20 horas aqui no Aluizão. No Monumental, Aluizio Ferreira. Ok. Como é que tá a rodada? Vamos repetir. Falar nisso. E o Paris Saint Germain deu tchau ontem, né? Deu tchau. Cristiano Ronaldo sepultou de novo, né? Isso. E um gol também do Brasileiro, né? Quem foi o... Do menino... Valdemiro. Como é? O volante? Não. Casimiro. 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 Sob o olhar do professor Tite. Tava lá. Muito bem, hein? Nós teremos aqui da rodada, só repetindo aqui, meu caro Santiago, dia 9 do 3, sexta-feira, começa a quinta rodada com Barcelona e Genos. Barça e Genos. Lembrando... Lá no Portal. É no Portal. É 8 da noite, lá no Portal da Amazônia. E com relação à equipe do Barça, ainda não pingou dinheiro por lá. Ixi! O negócio tá feio. E o Genos, que deverá ter a estreia de... Até hoje não tinha ninguém ainda no B. Mas deverá ter a estreia do Paulão e do Leandro na equipe do Genos. No dia 10 tem um complemento da quinta rodada com Rondoninha e Svec, aqui no Aluizão, 8 da noite. O Pedro e a Sueli devem ir por lá também. No dia 10, ainda, às 20 horas, no Biancão, Gipa de Paraná e Real. É o jogo dos... Desesperado, né, Sergio? Sim. Jogo dos dois com 3 pontos. Pelo amor de Deus. 11 do 3, sábado, domingo. 11 do 3, 5 da tarde, Vilhenense e Guajará. Esse que é o jogo, um dos jogos mais esperados desta quinta rodada do campeonato. E vamos ver se o gramado no portal vai aguentar essa rotina de jogos aí, né? Pois é. O João Saldanha e Guajará, meu Deus do céu, tão potreiro. Tão pasto. Pelo amor de Deus. Aquele jogo que alagou tudo, tu viu? Pois é, passou a ouvir ontem as imagens. Rapaz. A classificação, primeiro lugar, o Vilhenense com 9 pontos. Segundo lugar, o Rondoniense com 7. Terceiro, o Bassa também com 7. E o quarto lugar, o Vec com 6 pontos. O Vec que já chegou. Lobo do Cerrado já chega aí na ponta da tabela entre os quatro, né? Que você terminasse. Hoje a gente seria o semifinalista. Muito bem. Quinto colocado, Guajará com 3. Guajará que perdeu 6, já ganhou mais 3. 9 pontos. É, rapaz. Sexto, Jipa. Sétimo, Real. Oitavo, Genos. Todo mundo aqui com 3 pontinhos, meu caro Santiago Roa. Muito bem. Vamos, já estamos rumando para a hora do rango. Nós que vamos almoçar ainda, né? Vamos almoçar. Nós também, né? Verdade. O moleque está com fome. O Pedro e a Suelen também, né? Ele já aprende. Ele já sabe comer com rachi, com pauzinho já ou não? Não. Você vai disputar o Mundial na Coreia, tem que comer. Só com o elástico ainda, né Pedro? Só com a borracha. Só com a borrachinha. Pedro, ó. Lá na Coreia eles comem cachorro. Eu que estava pensando para a Coreia não vou mais não. Leva, leva, eu vou. Fala para a tua madrinha fazer uma matula. Cozinhar, sabe, arroz com frango, farinha, põe no saco e leva para lá e tu come lá. Entendeu? Ah, tem outro prato que eu tenho maior medo. Eles pegam o ovo do pato, enterram, ele meio que apodrece, os caras comem aquilo. Aí uma vez falaram, nossa, que nojento. É proteína pura, né? Sim, mas pegaram de um francês, botaram o coreano para comer aqueles queijos fedidos francês e botaram o francês para comer o tal do ovo. Eles acharam horrível também. Todo mundo achou horrível. Então, é que nem o índio não come aqueles tapuru que eles coram e acha bom, né? Eu não tive coragem de provar, mas quem prova diz que o tapuru é uma delícia. Já aproveitei. A larva, tem umas grandonas que dá no pau assim. Mas aproveitei justamente naquela formação de academia, no mato, lá na selva. Ainda mais com aquele, hoje deve ser coronel Garré, né? Opa, faca da caveira, né? O pai do Itaiã, grande músculo. Então, a gente comeu aquele cooking lá com o tapuruzinho. E depois para pegar a caça, que era uma galinha para fazer o caldo de manhã, uma loucura, mas muito legal. Por isso que a gente não esquece, não. Santiago Rocha, agora já há 13 horas e 15 minutos. E o Pedro, vamos falar aqui com o Pedro, de Pedro para Pedro. Você disse que o Pedro está lá na invasão, né? Muito bem. E vamos aqui de Pedro, Arthur. Arthur, Pedro. Foi um prazer te conhecer, Pedro. E você vai vir mais vezes aqui, viu? Já é só o nosso. Já vim duas vezes. Essa é a segunda. Maravilha. Ele veio aí com a... Com a professora. Com a... Emília. Não é Emília, é uma loura. A Toninha. É Toninha. Veja Toninha. Recebeu... Exatamente. Ela é atleta de taekwondo. A Toninha. Toninha. Ai, é. Ai, é. Ela é faixa preta de taekwondo. Eu acho ponta preta de taekwondo. Ela é vermelha. É, ponta preta. Ô Toninha Lima, escondendo leite, filha. Olha aí. Atleta de taekwondo. E ela recebeu os meninos antes de... Antes de irem para a Copa do Brasil, não foi? Exatamente. Mas que bacana. Que ótima informação. Pegar o Sena reta, Toninha. Eu queria... Eu queria aproveitar para... Repete o telefone. Pedir de novo aí com o Luiz Pedro. É... Qualquer pessoa, tanto física como jurídica aí, com alguma empresa, uma loja, queira nos ajudar aí nessas passagens. Normalmente a gente precisa de pelo menos três passagens. Sim. Seria a minha, como responsável, a do Pedro e a do professor dele para cada campeonato. Né? Nós temos... Nós temos outros atletas também que precisam desse apoio. Sim, sim. É... Uma coisa que ano passado funcionou foi a do... Eu ganhei uma bicicleta e fiz uma ação de amigos. Uma rifa. E tudo que você fizer traz aqui que a gente voa, né? Então a gente pede aí quem puder nos ajudar, uma loja que queira doar alguma coisa para a gente estar fazendo essas ações, para estar arrecadando dinheiro, né? Ah, uma empresa que queira realmente investir em um atleta, que está iniciando. Ah, é infantil. A gente tem que começar de pequeno para ir lapidando para poder chegar na época, como você falou, quem sabe numa Olimpíada. Claro. Né? O Taekwondo não é um esporte que deixa rico como o futebol, né? Milionário. Como o nosso Neymar. Então é muito um sonho e eu batalho pelo sonho dele. Ele quer ir, ele quer ser campeão brasileiro. Eu faço a minha parte de correr atrás do recurso, de levar ele para treinar, que o cara treina todo dia. Olha aí. Uma hora, uma hora e meia. Ainda faz uma natação aí três vezes na semana. Ah, e tem todo aquele carinho. É. Que é gelinho. Repete. É a sopinha. É. Eu estou sabendo. Repete só a menina da piscina. Da natação. A professora Andréa Cristina, o contato dela também está na página lá no Facebook do Pedro Arthur. Pedro Arthur, o Pequeno Dragão, né? O Pequeno Dragão. É a página dele. Já funciona aí há mais de um ano. Eu sempre divulgo o dia a dia dele. Às vezes a gente bota só uma frase de efeito, mas quando dá eu faço uma filmagem do treino. Assessora de imprensa, né? É. É. 99237-4756. Isso. É o meu telefone. Faltou tinta aqui, mas ainda veio com a 4756. É esse mesmo. Agradecer novamente ao SICOB Porto Crede, em nome do Renato Doreto, que é o superintendente do SICOB, que apostou no Pedro Arthur, né? Que fez essa aposta aí. Nos apoia. Ontem, por acaso, ele me mandou uma mensagem aí. Como está nosso atleta. Porque como... O ano ainda não começou, né? Para esporte. Está começando agora. Aí eu mandei notícia. Até falei que a gente ia estar aqui. E vai mandar o vídeo para ele, viu? Vamos sim. Vai mandar para ele assistir, tá certo? Vamos sim. E para finalizar a nossa quarta-feira, hoje quarta, né? Quarta-feira. Hoje tem Fluminense e Vasco, lá no Engenhão. Vamos secar o Vasco. Hoje tem Ceará e Felviário, lá no Castelão. Vamos secar o Ceará. E aí tem vários jogos aí, jogos em nível de Brasil. E o Pedro, tem mais alguma coisa a falar, Pedro? Manda aquele abraço para a galera aí. É? Para a Débora. É Débora, Débora. É, Débora. É, um abraço. É, agora vocês acharam que estaram na vergonha dele. Um abraço aí para o pessoal que está assistindo. Queria mandar um abraço para todo mundo que estiver assistindo. Beleza, beleza, beleza. E para finalizar... Para finalizar... É, para finalizar... Quem é professora de matemática, o nome? Ah, é professora. Não, a... Ah, tá. Porque ainda... É a tia Geral. É a tia Geral, né? Que deixa... Tá igual a tia da Alice agora, que a Alice termina a prova. A semana de prova. Você terminou a prova. Papai... Não seja a primeira a entregar. Tenha calma, faça com calma. Aí a professora mandou... E a minha filha querendo... Ai, pai, estou com saudade de você para querer matar a aula ontem, tá? Olha a Maria Helena. Bora. Santiago, então para fechar o nosso esporte show de hoje... Sim. É... Você já vai falar ali do... Da parte técnica e aí tu finaliza, mas eu queria mostrar esse vídeo... Viu, Sueli? Que é muito bonitinho. Entrou alguém agora. Eita. Muito bonito. De um veterinário, um médico, na Argentina. Aham. E ele cuidou desse condor. Ah, maravilhoso. Isso, muito legal. E aí o condor desce lá das alturas para cumprimentar o veterinário que o curou das lesões que sofreram. A gratidão é o mais nobre dos sentimentos. Vamos ver aí. Achei muito legal. Um minuto depois. Manda ver aí, Luan. Sim. Olá. Como está? Tanto tempo. Me vindo a saludar? Dei uma volta por aqui, Carlito. Ei, loco. Que te conta? Vamos a dar uma volta? Que lindo. Que lindo. Que lindo. Bueno, 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 bueno. Bueno, loco. Bueno. Dei uma volta para cá, Carlito. Que coisa hermosa. Eh? Bueno, bueno. Que? 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 Que lindo. Que lindo. Que lindo, hein? Que lindo, hein? Que lindo! Que lindo. E o Pedro falou que queriam levar um desses para casa. Pra que que tu queria? Pra levar pra escola Imagina, olha Pra levar pra escola Parabéns pra todos os dois Ia diminuir o trânsito, né? Muito legal, né, Sérgio? Muito bom, muito legal Se ele fosse forte, ele ia bater um carro Vamos ficando por aqui Com trabalhos técnicos de Luan Ariel Direção geral de Paulo André Olli do Rondônia ao vivo Nosso esporte show no oferecimento De libertar a escolinha de futebol ali na estrada Coca-Cola, ali você aprende a jogar Com qualidade e mão de obra Show de bola, ficando por aqui Um abraço, até amanhã nesse mesmo Bate canal Mesmo bate horário Suelha Brasil, obrigado, boa sorte Obrigado vocês, obrigado pela força Por abraçar aí Essa causa desse Atleta de Taekwondo aqui de Rondônia E a nossa intenção é de estar indo Lá fora e estar trazendo medalhas Sempre e eu espero que a gente Com esse canal consiga atingir Mais pessoas que possam estar nos apoiando Tamo junto, valeu Pedrão Tchau Um abraço É nóis Olha, vem aí um lutador de MMA também Sim, o Jonathan O Jonathan Tá vindo em breve Eu já marquei um treino com ele Que vou dar um cacete nele O Jonathan é faixa preta e tem com dor Não vou mais dar um cacete nele Vamos ficando por aqui Um abraço, até mais Tchau 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 Tchau